Música Música Deixai-me a gaita fora, quem quiser chocar só Deixai-me a gaita fora, quem quiser chocar só Música As moças da minha terra falam, algumas não são poucas As moças da minha terra falam, algumas não são poucas Música 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 Adiei com uma quadrinha, a janela do meu pai Adiei com uma quadrinha, a janela do meu pai Música 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 Todo o povo é bacana, dançam todos de uma moda Coração açoriano é o que está na moda Doze meses do ano, nove dias a dançar Coração açoriano está sempre a bombar Para a festa ser animada, chegou o Vasco Daniel As velhas e desgarrada, bailarico no quartel Fica a ilha em pé de dança, hoje não vale fugir A noite é uma criança, a madrugada é para curtir Todo o povo é bacana, dançam todos de uma moda Coração açoriano é o que está na moda Doze meses do ano, nove dias a dançar Coração açoriano está sempre a bombar O povo é bacana, dançam todos de uma moda Coração açoriano é o que está na moda Doze meses do ano, nove dias a dançar Coração açoriano está sempre a bombar A alegria é quem canta Para alegrar a multidão O que sai da garganta É o falar do coração O mundo vou correr Passar terra e oceano E com orgulho dizer Coração açoriano Todo o povo é bacana, dançam todos de uma moda Coração açoriano é o que está na moda Doze meses do ano, nove dias a dançar Coração açoriano está sempre a bombar Todo o povo é bacana, dançam todos de uma moda Coração açoriano é o que está na moda Doze meses do ano, nove dias a dançar Coração açoriano está sempre a bombar Todo o povo é bacana, dançam todos de uma moda Coração açoriano é o que está na moda Doze meses do ano, nove dias a dançar Coração açoriano está sempre a bombar Coração açoriano é o que está na moda 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 É o que está na moda E o cavaleiro na praça fazendo uma cortesia E sempre bem preparados Um grupo de forcados mostrando a sua valentia E na torada acorda a adrenalina Transborda com tora e o apê Capinhas e pastores ganaderes Grandes senhores e o povo Está gravado aí? Quando é que a gente vai a ver? Mas é toda a América, amanhã e depois também na América. Está no YouTube? Qual é o Francisco Codinho? All right, thank you. Está gravado aí? Falais de mim, falais todos. Só para que vós não olharás. Falais de mim, falais todos. Só para que vós não olharás. Quantas viadas há de nós ali? Falam de mim, falam de ti. Deixa-me estar com o de mal e ser. Vamos cá, vasal e vamos mexer. Posso dizer ao mim, nada que me encontrou. Ficaste com chucadeira, eu fiquei sempre quem sou. Ficaste com chucadeira, eu fiquei sempre quem sou. Quantas viadas há de novo país, ao longo de mim, ao longo de ti. Enche-me os sacos de mal e ser. Vamos cá, vasal e torno a encher. Filhadas de mim que a terra. O meu velho que sobra o calcão. E só com a luz que ela é feita. O meu velho que soa e o meu mal. E só com a luz que ela é feita. Não nos larga uma mão. Quantas viadas há de novo país, ao longo de mim, falam de ti. Deixa-me estar com o de mal e ser. Troca a encher e torna a encher. Quantas viadas há de novo país, ao longo de mim, falam de ti. Deixa-me estar com o de mal e ser. Troca a encher e torna a encher. Filhadas de mim que a terra. Eu sou daquela ilha, o povo se manifesta. Na lua da tornailha, veio a iluminar a festa. Onde se cante o ninho, a brilha da terreira. José Valdivino, com o pé e meireira. Canteia o acalhado, com as poetas da canceira. A índia de carnaval, ensalhado à madeira. O rio do papá, com as nossas galantarias. Então se for torna ao resto, não, tu me filhas. Eu sou da ilha, que viveu em cada lida. Eu sou da ilha, que toda noite está na ilha. Eu sou da ilha, qual é? Eu sou da ilha, eu sou da ilha. Eu sou da ilha. Eu sou da ilha, que toda noite está na ilha. Eu sou da ilha. Eu sou da ilha, tem só da ilha. Isso, estou! Seva, se a ilha! A CIDADE NO BRASIL 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 O DV egopurma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais uma! Mais uma! Vasco de Daniel para você! Se é mais uma, não podia deixar de ser! Vamos todos juntar aqui! Não! Vale! Caros pastores desta casa! Ainda tem pastores caras como é? Vamos para cá! Vamos embora! Toda a gente! Vamos juntar tudo aqui! Vamos para cá! Muito obrigado! Aqui aos dois jogadores que me acompanharam neste padrão ao António e o António! Muito bem! A tocar então o Armónio e o António e o António! Espero que nos encontremos mais vezes! Devemos estar nas cantorias para aí! Sábado que vem! Sábado que vem! Vou estar mais... mais... Vou estar cá até o dia 5 de dezembro! Felizmente! Sinto-me feliz por esta oportunidade! Espero ver-vos a todos mais vezes! Vou-me despedir! Já têm a voz um bocadinho louca por causa do frio! Cantado, para dentro, para fora e essas coisas todas! A voz está a ir-se embora! Por isso vou terminar com o tema da casa! Não podia deixar de ser! Vamos embora! Despedir! Despedir! Puxa! Despedir! Lá em! Vai vir! Lá em! Lá em! Lá em! Lá em! Lá! Lá em! A Quinta do Alto é doido, há um dos oito que está lá Há festeira real, um pedaço de curto alto, as do Canadá Campeões e pastores, um grande doido da Ilha Terceira Em dois mil e dois voltávamos, sempre abençoadas pela Maria Vieira A Quinta do Alto é doido, há um dos oito que está lá Com a espada feita em dor, para a banda é saudade Saudade em carinho, deixando o atraso do seu coração Quando o Alto é doido cantou, toda a nossa tradição A Quinta do Alto é doido, há um dos oito que está lá Com a espada feita em dor, para a banda é saudade A Quinta do Alto é doido, há um dos oito que está lá A Quinta do Alto é doido, há um dos oito que está lá A Quinta do Alto é doido, há um dos oito que está lá Com a espada feita em dor, para a banda é saudade A Quinta do Alto é doido, há um dos oito que está lá Com a espada feita em dor, para a banda é saudade A Quinta do Alto é doido, há um dos oito que está lá Com a espada feita em dor, para a banda é saudade A Quinta do Alto é doido, há um dos oito que está lá A Quinta do Alto é doido, há um dos oito que está lá A Quinta do Alto é doido, há um dos oito que está lá Vamos lá! E aí, vamos dizer só um recado, next year, next year, a Portugal next year, ok, se foi tudo Tudo bem, assim, foi tudo bom Está assim, está a ser de conhecê-la, também é um alegre Está assim, é na próxima que está, que eu não tenho dinheiro O melhor é capaz de estar de vindo todos os países lá Vamos ter em palco, João Marques, vai fazer de novo, toda a gente vibrar, seguir no estampista Vai fazer com toda a gente, na gravação, não sei como se eu estava a vibrar Mas eu acho que Daniel, presta a maravilhosa ideia de hoje, que está aqui para valentão Quero agradecer a mim, a sua atuação aqui nesta sala, a sua maneira de estar, a sua amizade O nosso fica gravado aqui, em nosso coração Quero também fazer uma chamada de atenção a todos aqueles que estiveram aqui, com a sua dedicação Nas filmagens, com os seus telefones, com as suas máquinas, com os seus drones Com a sua dedicação a esta família, a todos eles, o meu grande agradecimento em nome da família Marques A todos vocês, nunca, nunca desprezem as nossas tradições Eu, por exemplo, prezado em ver vocês, é honrar aquilo que é nosso, é honrar o seu e o meu peço natal Obrigado gente boa, obrigado por esta amizade, obrigado a todos Obrigado gente boa, obrigado a todos